O café é gostoso de cima, vai ver como é que a cerveja é pouco. A gente sabe que é bom também, são mais inteligentes, são mais sabidos que é nós aqui, que é sabido mesmo, é sabido. Ó, está gravando cor, vou beber cor, pronto. Aaaaaaiaiaii, adelecto! Aaaaaaiaiaii, adelecto! Aaaaaaiaiaii, adelecto! Eu tinha 400 pés de coco irrigado, eu fazia uma máquina de furacento, punheta, assim, ó, quem comprava coco de mim, fazia contrato, eu doava a máquina, quem comprava era 120 reais. Eu era o maior agricultor com rendibilidade pequena árvore do Brasil, eu apresentei agricultor com a formididade brasileira de vocês, agora eu parti para o pachorro, então já, então Negra, quieta. Aí, ó, negra, tão, aqui ó, tão. Tem para vocês todo mundo aí, já, cortei para todo mundo aí, ó. Jumbi, Jumbi, tá fazendo pra mim. Todo dia a gente tem que comprar coco pra eles. Jumbi também quer. E Jumbi, pega-se o céu. Não, deixa... Deixa isso, pera... Ah, Rafa! Tá querendo esse tiro? Não, Rafa! Tchau, pedaço nesse leite.